Até o fim da feira, no próximo domingo, a expectativa é que a Expo Inter receba 600 mil visitantes e movimente 4 bilhões de reais em negócios. Na abertura oficial do evento, o presidente Jair Bolsonaro destacou a importância da agropecuária para o país. Segurança alimentar, divisas para o nosso Brasil. E além de ser uma vitrine para a expansão de negócios, a Expo Inter é palco para novas tecnologias. Como um equipamento apresentado pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, capaz de medir a emissão de gás carbônico e metano exalados por bovinos. São os dois principais gases causadores do efeito estufa. O dispositivo é uma espécie de arreio acoplado ao focinho do gado, que coleta os gases emitidos pelas vias aéreas dos bovinos. O equipamento fica nos animais por cinco dias e todo o material coletado é enviado para o laboratório. O chefe-geral da Embrapa Pecuária Sul, Fernando Flores Cardoso, fala mais sobre a novidade. E a gente está captando isso para quê? Identificar animais que, ao mesmo tempo, eles sejam bons ganhadores de peso, convertam muito bem o alimento, mas emitam menos. E a partir disso, dentro de cada uma dessas raças, por exemplo, a Angus é uma das mais usadas em cruzamento em todo o Brasil, né? Mas dentro desses animais, quase que os seus filhos vão emitir menos metano, produzindo bem. Técnicas como essa podem fortalecer o agronegócio sustentável, além de ajudar o Brasil a cumprir os compromissos assinados na COP26 de reduzir pela metade a emissão de gases poluentes até 2030. O plano ABC+, do governo federal, entrou em vigor agora em setembro e incentiva os produtores a adotarem práticas e tecnologias com baixa emissão de carbono. O apicultor Wilson Schlosser, um dos expositores da agricultura familiar da Expo Inter, conta que a preservação do meio ambiente impacta diretamente na produção de mel da família. A minha produção é toda ela familiar, né? O que a gente sempre fala bastante e faz é a preservação do meio ambiente, a natureza, e na medida do possível fazer reflorestamento, bater pastagem apícola, e sempre orientando o pessoal lá para diminuir o uso defensivo agrotóxico. Para a safra 2022-2023, o programa Agricultura de Baixo Carbono vai destinar 6 bilhões de reais para produtores que usam técnicas que protegem os recursos naturais. De Esteio, no Rio Grande do Sul, Ana Luíza, prazer.